Bora para os principais lançamentos de games de abril, que já é o nosso vídeo tradicional aqui, em que a gente comenta os principais lançamentos de games do mês, aqueles games que a gente mais tá esperando pra cada mês. E nesse mês a gente já começa com o dia 5 de abril, com o lançamento do LEGO Star Wars, a saga Skywalker, que tá saindo pra Playstation 4 e 5, Xbox One e Series, Switch e PC. E esse é um dos games que a gente mais tava esperando pra esse mês, eu já curto bastante os games LEGO, né? E o diferencial desse aqui é que ele cobre os 9 episódios da saga Skywalker, incluindo aqui a trilogia prequel, a trilogia clássica e os 3 filmes novos. E a gente já teve a oportunidade de conferir os 3 primeiros episódios em live, então quem quiser conferir a nossa gameplay é só clicar aqui em cima no card. E o que eu achei sensacional é que apesar de o game ali não ter multiplayer online, ele tem um modo pra duas pessoas jogarem localmente com tela dividida. E aí no dia 7 de abril a gente tem o lançamento do Chrono Cross The Radical Dreamers Edition, que sai pra Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. Eu sei que muita gente tava esperando esse lançamento, que é a remasterização de um JRPG clássico de Playstation 1, e a Square Enix retrabalhou aqui o visual, a performance do game no geral, e fez algumas melhorias pequenas em mecânicas do jogo, pra atualizar um pouco ele agora pra nova geração. Um ponto negativo é a falta de localização pra português brasileiro, né? Já que a Square podia ter aproveitado essa ocasião pra legendar o game pro nosso idioma. Ainda assim, é uma ótima oportunidade pra galera revisitar ou conhecer esse, que é um dos JRPGs mais clássicos da história. E aí nesse dia sai também o The House of the Dead Remake pra Nintendo Switch. Eu vou dizer pra vocês que eu fiquei muito surpreso quando eles anunciaram esse remake, né? Porque esse é um game que marcou muito a minha infância nos fliperamas ali, mirando pra tela e atirando nos zumbis. E eu me lembro de anos depois passar horas jogando House of the Dead 2 e 3 com a Gabi. É um game bem divertido pra jogar com um amigo ou num encontro ali com a galera, então eu tenho boas lembranças dessa franquia. Mas eu confesso que eu esperava gráficos mais trabalhados, já que o game é um remake. Mas fica aqui a dica pra quem também tem boas lembranças com esse game. Aí no dia 27 de abril tem um lançamento que eu tô esperando bastante, que é o Vampire The Masquerade Blood Hunt, que sai pra Playstation 5 e PC. E finalmente, né, a gente vai ter o lançamento desse game que passou um tempo aí em acesso antecipado. Eu curti bastante ali a ambientação do que a gente viu do game até agora. E pra quem não sabe, né, esse é um Battle Royale ambientado ali em Praga, e aqui a gente tem um conflito entre clãs de vampiros. Então a gameplay é bastante focada nos poderes que a gente usa, nas armas de fogo, e na exploração do cenário, que envolve bastante movimentação vertical, com escalada ali nos prédios. E as partidas, elas são cross-platform, porque a galera de Playstation 5 vai encontrar jogadores de PC no mapa e vice-versa, né? Mas a gente não tem como formar grupo com jogadores via cross-play no lobby, só encontrar eles no mapa, o que é uma pena, né? Mas uma notícia boa é que o game, ele vai ser gratuito já no lançamento. E aí no dia 29 de abril, a gente tem o lançamento do Nintendo Switch Sports, que é um exclusivo de Nintendo Switch. E esse é outro lançamento que me traz aqui boas lembranças da época em que eu jogava Wii Sports. E esse novo game tem a mesma pegada, né? São seis modalidades esportivas que a gente joga usando os controles de movimento dos Joy-Cons. E o game tem ali futebol, vôlei, boliche, tênis, badminton e chambara, que é uma competição ali de espadas. E esse é aquele game que é ideal pra juntar a galera e fazer uma noitada de games. Sério, dá pra se divertir muito jogando esse tipo de game com os amigos. Não é tanto o estilo de game que eu curto jogar sozinho, mas com os amigos é muito massa. E aí galera, o que vocês acharam dessa lista de games mais aguardados agora pro mês de abril? Não é um mês com muitos lançamentos, mas a gente separou aqui alguns games que a gente tá esperando pra esse mês. Lembra que a gente tem Discord aqui do canal, tem a página no Instagram do canal, nos sigam aí nas redes sociais todas. E vocês podem também ser membros do canal, só clicar aqui no YouTube no botão Seja Membro. E aí vocês têm acesso a benefícios exclusivos como o emoji de membros, selo exclusivo de membros, acesso antecipado a alguns vídeos e também um sorteio pro mês aí que é exclusivo pra membros do canal. Galera, lembrem de dar um like nesse vídeo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho